de momento de chuva nesta manhã. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. No livro do profeta Jeremias, os capítulos 30 e 31, são chamados Livro da Consolação. Porque neles, a misericórdia de Deus se apresenta com toda a sua capacidade de confortar e abrir o coração dos aflitos à esperança. Hoje, queremos também nós ouvir esta mensagem de consolação. Jeremias se dirige aos israelitas que foram deportados para terras estrangeiras e preanuncia o retorno à pátria. Esse retorno é sinal do amor infinito de Deus Pai, que não abandona os seus filhos, mas cuida deles e os salva. O exílio tinha sido uma experiência devastadora para Israel. A fé tinha vacilado, porque em terra estrangeira, sem o templo, sem o culto, depois de ter visto o país destruído, era difícil continuar a crer na bondade do Senhor. Mas me vem o pensamento da vizinha Albania e como, depois de tanta perseguição, destruição, conseguiu levantar-se na dignidade e na fé. Assim, eles também sofreram os israelitas no exílio. Também nós podemos viver às vezes um tipo de exílio quando a solidão, o sofrimento, a morte, nos fazem pensar de termos sido abandonados por Deus. E quantas vezes nós ouvimos esta palavra, Deus se esqueceu de mim. Tantas vezes pessoas que sofrem se sentem abandonadas. E quantos de nossos irmãos, ao invés, estão vivendo neste tempo uma real e dramática situação de exílio, distantes da sua pátria, tendo nos olhos ainda as ruínas de suas casas, no coração um medo e, frequentemente, infelizmente, a dor pela perda dos entes queridos. nesses casos, alguém pode perguntar onde está Deus? Como é possível que tanto sofrimento possa abater-se sobre homens, mulheres e crianças inocentes? E também quando procuram de entrar em outro lugar, fecham a porta e estão ali, na fronteira, porque tantas portas e tantos corações se fecharam. imigrantes de hoje que sofrem, que sofrem a céu aberto, sem alimento e não podem entrar, não sentem a acolhida. eu gosto muito de ouvir quando vejo as nações, os governantes que abrem o coração e abrem as portas. o profeta Jeremias nos dá uma primeira resposta. nos dá uma primeira resposta. O povo exilado poderá voltar a ver a sua terra e a experimentar a misericórdia do Senhor. é o grande anúncio de consolação. Deus não está ausente, nem mesmo hoje. E nessas dramáticas situações, Deus está próximo e realiza obras grandes de salvação para quem confia nele. Não se deve ceder à desesperação, ao desespero, mas continuar a estarmos seguros, certos, que o bem vence o mal e que o Senhor irá enxugar todas as lágrimas e nos libertará de todos os medos. Por isso, Jeremias, empresta a sua voz as palavras de amor de Deus pelo seu povo. Com amor eterno te amei, por isso, com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus tambúrios e sairás nas danças dos que se alegram em festa. O Senhor é fiel. Não abandona a desolação. Deus ama de um amor sem fim que nem mesmo o pecado pode deter. E graças a Ele, o coração do homem se enche de alegria e de consolação. o sonho consolador do retorno à pátria continua nas palavras do profeta que dirigindo-se a todos aqueles que retornarão a Jerusalém diz, assim que virão e exultarão no alto de Sião e correrão aos bens do Senhor, ao trigo, ao mosto, ao azeite e aos cordeiros e bezerros e a sua alma será como um jardim regado e nunca mais andarão tristes. Na alegria e no reconhecimento os refugiados retornarão a Sião. Subindo sobre o Monte Santo verão a casa de Deus e assim poderão novamente levar hinos e orações ao Senhor que os liberou. Este retornar a Jerusalém e aos seus bens é descrito com um verbo que literalmente significa afluir, escorrer. O povo é visto em um movimento paradoxal como um rio cheio que escorre em direção à altura de Sião subindo em direção ao cume do monte. Uma imagem para dizer quanto é grande a misericórdia do Senhor. A terra que o povo teve que abandonar tornou-se preda de inimigos e desolada. Agora, ao invés, retoma a vida, refloresce. os refugiados então serão como um jardim irrigado, como uma terra fértil. Israel, retornando à pátria pelo seu Senhor, assiste à vitória da vida sobre a morte e da bênção sobre a maldição. E é assim que o povo é fortificado, e essa palavra é importante, consolado, é consolado por Deus. Os repatriados recebem vida de uma fonde que gratuitamente lhes enriga. Neste momento, o profeta anuncia a plenitude da alegria e sempre em nome de Deus proclama tornarei o seu pranto em alegria e os consolarei e lhes darei alegria em lugar de tristeza. O Salmo nos diz que quando voltaram à pátria a boca ficou cheia de arroz de alegria e a alegria era muito grande. É o dom que o Senhor quer fazer a cada um de nós com o seu perdão que converte e reconcilia. O profeta Jeremias nos deu o anúncio apresentando o retorno dos exilados como um grande símbolo da consolação dada ao coração que se converte. O Senhor Jesus por sua vez levou à realização esta mensagem do profeta. O verdadeiro e radical retorno do exílio e a confortadora luz após a escuridão da crise de fé se realiza na Páscoa na experiência plena e definitiva do amor de Deus. amor misericordioso que dou alegria paz e vida eterna. Palavras do Santo Padre